como essa. Inclusive, a gente vai falar agora com Pauliane Araújo, porque Pauliane Araújo vai falar de uma ação muito bacana que agentes da Guarda Civil Municipal aqui de Salvador realizaram, porque vai ter gente, né Pauliane, que vai ganhar presente somente por conta dessa atitude, dessa ação da Guarda Civil, não é isso? Bom dia pra você mais uma vez. Oi Pedro, bom dia de novo pra você e pra quem acompanha a gente aqui no Baiano Ar. Digo mais, é uma ação que deixa o nosso coração quentinho, tem coisa melhor do que final de ano, a gente poder trazer aqui ao vivo, depois de trazer tanta violência, tanto caso triste, um caso desse que traz esperança, que mostra solidariedade, que mostra como pequenos gestos fazem bem pra quem ajuda e pra quem é ajudado. Você disse uma coisa certa, tem muita gente que só vai receber presente de Natal, digo nem só esse ano, viu? Enquanto é criança por causa de ações como essa. Eu tô falando dessa ação que a Guarda Municipal aqui de Salvador fez. Olhe quantos presentes eles vão distribuir hoje em uma escola que eu não vou contar qual é, porque a gente vai mostrar aqui ao vivo pra nosso telespectador a entrega. É uma surpresa que essas crianças nem sabem que vão receber. Acho que você tá mais ansioso do que eu, né, Bira? Com certeza. É um dos responsáveis aqui por idealizar esse projeto, por fazer isso acontecer. Conte pra mim como é que tá o seu coração nesse momento. A expectativa é muito boa, né, de fazer essa ação hoje. Queria agradecer imensamente a todos os colegas dos guardas municipais que tiveram essa disponibilidade de estar fazendo essa ação junto conosco. Nós vamos ser só o caminho. Toda a estrutura foi montada pelos guardas e a gente vai fazer essa entrega hoje. Estou muito feliz. Tem cada pedido inusitado, como eu te mostrei aqui. E a gente, graças a Deus, conseguimos, a sua essência, 100% realizar os pedidos que foram solicitados nessa escola, que é surpresa que daqui a pouco os telespectadores vão saber. E é uma turma inteira que vai receber. Tem aqui, eu mostro aqui pra gente. Tem patins, tem aquela boneca que chamam bebê reborn, que é aquela recém-nascida, que parece uma criança de verdade. Tem violão e tem pedidos, como ele falou, que chamam a atenção, Pedro, porque mostram, sabe o quê? A vulnerabilidade social. Tem um pedido que foi um lanchinho de uma rede de fast food, né? Como é que você realiza um pedido como esse? O que é que vem na sua cabeça quando você abre uma carta e vê que a criança pediu pra Papai Noel um lanche? Nos corta o coração, né? Um pedido inusitado desse. A gente ficou, como é que a gente vai fazer pra proporcionar essa criança, esse desejo dela, um sonho, sei lá. E a gente vai dar um jeito de fazer, levar ela até o local, e ela comprar, a gente vai comprar o lanche pra ela e vai fazer o dia dela feliz. Então, é isso que a gente, a ideia nossa é essa, de levar ela até o local, comprar o lanche e realizar o sonho dela. Ou seja, trazer a experiência completa pra criança, não é só comer o lanche, é conhecer o lugar do lanche que ela tanto quer. Pedro, a gente separou aqui uma cartinha, mostrar pros nossos telespectadores. É tão lúdico o mundo da criança, isso representa tanto, tão mais até do que o valor financeiro. E a gente percebe como é lúdico, porque a criança colocou aqui, ó, as opções de presente que ela queria. Desenhou o patins, desenhou o skate, desenhou um patinete. Eu vou tapar pra não mostrar quem é, porque vai que a criança tá assistindo a Record e aí descobre antes da hora. Quando vocês pegam uma cartinha assim, como foi que vocês fizeram essa distribuição? Como foi que vocês decidiram que iam fazer essa ação? Então, nós somos a patrulha escolar, né? E nessa convivência diária com essas crianças, a gente percebeu o carinho que elas têm com a Guarda Civil Municipal. Quando nós chegamos nas unidades e nos abraçam, é uma experiência muito marcante, que nos parte o coração, né? De ter esse carinho, a gente vive momentos tão tensos na área de segurança. E quando a gente chega numa escola e com a criança abraça, eu costumo dizer que eles estão acabando com a nossa reputação. Porque a partir do momento que eles nos abraçam, desmontam toda aquela armadura. E aí é muito legal essa interação. E esse hoje é um dia muito especial pra patrulha escolar. Agradecendo toda a estrutura que a Guarda Municipal está nos proporcionando. Porque sem eles a gente não conseguiria fazer, não. Inclusive, você estava me dizendo mais cedo, né? Justamente em relação a isso. Essa ligação que vocês têm com essas crianças, né? Essa coisa que vocês criam, tanto que eles não pedem mais. Ah, querido Papai Noel, querida Guarda Municipal. Eles veem vocês, a pessoa mesmo, de confiança pra segurança, pra realização. É muita responsabilidade, Bira. A Guarda Municipal, ela é responsável, a patrulha escolar é responsável por toda a segurança das escolas de Salvador. Desde o planejamento que nós fazemos aqui de segurança, a prevenção, que é muito importante. A gente tem essa dinâmica do policiamento de aproximação. Então, essas crianças, elas conseguem nos envolver, né? Com o carinho delas conosco, vêm nos abraçar, pedem pra tirar foto conosco. Então, isso repercutiu nisso aí. Essa disposição pra que a gente possa levar esses presentes, atender os pedidos delas, e fazer a gente feliz também, que a gente fique emocionado, quando a gente vê uma criança de origem humilde, né? Solicitando um presente e receber. A gente vai ver como será a reação de cada uma delas. E vocês foram nossos convidados pra estar conosco hoje, pra ver essa emoção também. Eu já estou aqui com meus potinhos pra segurar as lágrimas, meu lencinho no bolso, já esperando, porque promete muita emoção. Então, Pedro, tá quase na hora da entrega. A gente tem que ir lá pra o bairro ainda, onde vai ser toda essa entrega. Bora acompanhar os meninos colocando nas viaturas pra fazer aquele esquente, pra galera ficar aí se perguntando, meu Deus, pra onde é que a gente vai levar esses brinquedos, os donos dessas cartinhas, crianças de 6 anos, 7 anos de idade, que passam por momentos de vulnerabilidade, que vivem situações em que elas sonham, veem outras crianças tendo, assistem comercial. A gente vai aqui acompanhar pra mostrar que eles estão trazendo aqui pra viatura. Vou pedir pra Joelson vir aqui comigo. E aí eles ficam assistindo em televisão, vendo outras crianças, desejando, e fiquem imaginando quando é que vai chegar a minha vez. Chegou a minha vez, Amari. Andrei, conversa aqui comigo, por favor. Você também tá nessa, né? Você participou. Foi uma elaboração de bira que fez pra que nós possamos, durante o Natal, trazer esse momento feliz mais pra criança, né? Que, na verdade, é o sonho dele, que realiza o sonho, na verdade, somos todos juntos. Sem contar quem foi. Conte pra mim, mais ou menos, como foi o seu pedido. O que é que você sentiu quando você viu? É, foi uma cartinha que pedia uma menina, né? Pediu uma boneca. E aí nós, aqui, da área aqui, fizemos uma contribuição pra realizar esse sonho dela. E as lágrimas vieram, pularam pertinho dos olhos quando você leu a cartinha? Vem sim, porque cada pedido que dói realmente o coração, viu? São tão poucas vezes que realmente a gente fica imaginando como as pessoas realmente precisam, são carentes. Ô Pedro, e não é só uma viatura não, viu? Tem mais viaturas aqui atrás, ó, recebendo os presentes. A gente vai chegar lá, meu irmão, de carreata. A gente vai chegar lá muito chique, de carreata. Eles estão aqui enchendo as malas pra poder levar os presentes. E agora, eu só apareço aqui de volta, viu? Dona Lindaura, viu o seu Pedro? Pedro, quando a gente estiver lá, pertinho de fazer essa entrega, na porta dessa escola, que é um bairro aqui de Salvador. Deixa eu ver se eu consigo achar um spoiler. É um bairro populoso. É um bairro, é uma escola que fica em um bairro que a gente sempre traz, sabe o quê, Pedro? É um bairro, infelizmente, violência. Mas vai ser muito prazer, um prazer gigantesco poder mostrar hoje solidariedade nesse bairro. Vou devolver pra você e daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar esse momento de entrega que promete arrancar lágrimas. Já já a gente tá aí. Vai arrancar lágrimas e muitos sorrisos, viu, Paliane? Obrigado pelas informações. Parabéns mais uma vez pra Guarda Civil Municipal por essa atitude. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a entrega desses presentes ao vivo aqui no Baiano Ar, tá bom? Porque é o seguinte, hein?